Amigas e amigos, nesta sexta-feira, 29 de maio, participei de videoconferências com os secretários responsáveis pelas ações sociais e de fiscalização da Operação Quarentena. Determinei que os esforços sigam redobrados nesse fim de semana, para encerrarmos essa etapa com redução na marcha da epidemia em Pernambuco. O decreto de quarentena, com as regras mais rígidas no Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço da Mata, não será prorrogado. A partir de segunda-feira, essas cinco cidades votam as regras vigentes nos demais municípios do Estado, que continuarão valendo. A guerra contra a doença não foi vencida. Precisamos manter esse esforço coletivo, mas demos um passo importante na desaceleração da epidemia em nosso Estado. Não é hora de um retorno em massa às ruas. Vamos continuar mantendo o isolamento social, para não colocarmos a perder todo o sacrifício feito até agora. Quero agradecer a todos que compreenderam a importância de caminharmos até aqui, ao lado da ciência e do que determinam as autoridades sanitárias. A atitude de quem ficou em casa ajudou a salvar milhares de vidas e ainda precisa ser mantida. Vamos seguir uma programação de liberação das atividades econômicas e sociais, de acordo com as orientações dos especialistas. É importante reforçar, será um processo gradual e com monitoramento permanente. Continuamos contando com todos vocês. Muito obrigado.